...maior do Brasil. Mostra o Lianco aí, porque aí agora o Reginaldo, eu quero fazer um teste aqui. Se o Reginaldo é mais bonito que o Lianco ou o Lianco é mais bonito que o Reginaldo, porque na bola ele é melhor. Um time que sofre muito com o desfalques. Uma defesa que desde o início de junho não teve todos os jogadores à disposição em nenhuma partida. Jogamos com os jogadores que estão disponíveis. E vamos ao banco suplente com os jogadores que estão disponíveis. Não tenho por que completar 23 jogadores se eu sei que há 7 jogadores que não vou utilizar. É o mesmo que eu chamei o meu irmão, o meu pai, o meu primo e vamos ao banco. Não, não é assim. Não é assim. Quisera mostrar tudo. Não estamos todos. Eu, você, você, você sabe, listo. Nós falamos mais disso. O sistema defensivo, assim como o Atlético no todo, vem sofrendo muito com os desfalques. Mas uma cara nova chega para renovar as esperanças. Lianco. Em outras palavras, escolheu o Atlético. E o Atlético escolheu. Desde o início, logo quando eu entrei de férias, quando rolou o assunto do Atlético Mineiro, eu já tinha abraçado isso. Inclusive tinha oferta para continuar onde eu estava, tinha oferta de voltar para a Inglaterra também, onde tinha um contrato. Surgiram clubes brasileiros, assim como toda janela sempre surge especulações, né? Mas eu já tinha minha palavra com o Galo e em momento nenhum quis trocar, quis mudar. Com vínculo até dezembro de 2028, o jogador volta ao Brasil após sete anos. Lianco, que passou pela Itália, Inglaterra e Oriente Médio, chega ao clube mineiro com a bagagem que o momento necessita. Empolgando os torcedores... O zagueiro brasileiro com nacionalidade sérvia já pode ser inscrito pelo Galo e matar a saudade dos gramados daqui. Mas a sua estreia ainda deve demorar mais alguns dias. E estou pronto. Tenho feito meus treinos, tenho treinado aqui dois períodos. Eu vou poder, acho que jogar só no dia 16 contra o Juventude. E até lá eu vou estar pronto e à disposição do professor. Pela contratação de Lianco, o Galo vai pagar 18 milhões de reais ao Southampton da Inglaterra. Inicialmente, o clube mineiro fica com 50% do jogador. Mas, no contrato, há uma cláusula que possibilita ainda a compra de outros 25%, por 9 milhões, caso ele atinja algumas metas pelo clube alvinegro. Enquanto espera por Lianco, o Atlético já se prepara para, possivelmente, seu último jogo sem a presença do defensor entre os relacionados. Contra o São Paulo, na próxima quinta-feira, a missão do Galo é uma só. Vencer ou vencer, para dar paz aos jogadores que estão chegando agora. O repórter teve a mãe, meteu um vencer, vencer no final ali do material. Olha, eu tinha o, sem titubear, sua linha de zaga. Jogando com três defensores, eu jogaria com o Sarávia, com o Lianco e com o... Alonso. O Júnior era nosso, os três fazendo essa linha. Batalha no meio? Batalha no meio também, junto com o Otávio. E se o Vera vier? Se o Vera ainda senta o Batalha. Senta o Batalha? Senta o Otávio, não? Não. Jesus! O Otávio, eu já fui crítico do Otávio, né? Eu já fui um crítico do Otávio. O Otávio, eu acho que é um cara que deu uma reinventada. É claro que não pegando esse último jogo dele por causa da lesão que ele passou. Mas aquele Otávio que se lesionou, ele não saía do meu time. Eu já fui muito crítico do Otávio, mas hoje não. Eu acho que desde o fim do ano passado, o Otávio está tendo um momento melhor do que o Batalha. Tá, tá. Mas ele com o Batalha já mais... Então, mas... Não, não, o Jogar Franca tinha um lado absoluto. O Batalha, o Batalha, por exemplo, os melhores jogos do Batalha foram na zaga. E aí você me pediu para montar uma linha com o Atlético tendo contratado o Lianco e o Júnior Alonso para dar uma movimentada em tudo que a gente está vendo, que eu não vejo rendimento. Já vi o Igor Rabelo, eu já vi o Igor Rabelo como o zagueiro mais lúcido do Atlético. Já tive esse momento. Mas hoje, hoje eu não vejo mais. Não, o Igor, Thiago, não precisa pegar essa pilha. Eu te explico até o período. O período que ganhou a Copa do Brasil, que o Atlético não poderia usar. Eu não lembro qual que era o zagueiro que o Atlético não poderia usar. Natan? Deve ser o Natan. Era o Natan, justamente. Era o Natan. E era o Igor que estava naquela Copa do Brasil. Ele fez uma Copa do Brasil quase que perfeita. Foi muito bem. Então, aquele Igor Rabelo ficou no passado. O Igor Rabelo, depois da lesão, eu acho que ele sofreu muito. Principalmente com a queda de tempo de bola, com a queda de recuperação de bolas, de bola aérea. A gente já não via mais o Igor Rabelo daquela maneira. Então, hoje, eu montando o meu sistema defensivo com três defensores, do jeito que o Milito gosta de jogar. Aí é o Saravia, o Lianco e o Júnior Alonso. Ah, Elton, então vamos tentar montar um... Você tinha perguntado. Elton, será que um 4-4-2? Tradicionalíssimo. Tradicional? Não mudaria muito. Era o Saravia em uma lateral e o Arana na outra lateral. E o Lianco e o Júnior Alonso. Agora, o que melhora, Tiago, e melhora consideravelmente, é que se vem o Fausto Vera, com o Alonso chegando, com o Lianco, com o Bernardo e tal, olha o que vai virar esse banco do Atlético. Aí o Milito vai olhar para o banco e vai ter muitas alternativas. E aí, cara, não vai poder reclamar. Não, não, eu acho que elenco não. De elenco, com os caras que estão chegando, já não pode reclamar, né? Com os dois zagueiros que estão chegando, a chegada do Fausto Vera, o Bernardo já está à disposição, treinando. Eu acho que com todos eles não dá para reclamar mais sobre a situação do elenco. Talvez ele possa encontrar alguns outros problemas nesse time e tal, mas para mim a questão do elenco é impossível reclamar. Agora, HG, é o que eu falei ontem. A gente tem que cobrar que esse time volte a jogar bem. Eu acho que o Atlético tinha condições de jogar melhor do que jogou nas partidas contra o Flamengo e contra o Botafogo. Mas aí pega a questão mental, que é algo que o Elton sempre fala. E eu concordo com ele. Então, o Atlético precisa voltar a jogar bem. A cobrança que a gente faz aqui é para que esse Atlético jogue bem novamente. O time não está jogando bem. Precisa voltar a performar do jeito que performou no início do ano. Não precisa ser aquele Atlético que, com o Milito, consegue controlar o adversário, fica muito mais com a bola, pressiona o tempo inteiro, leva perigo ao gol do adversário. O que o Atlético tem feito ultimamente é basicamente um nada. Eu entendo a questão dos desfalques, mas eu acho que o Atlético já tinha que estar jogando muito melhor nos dois últimos jogos. Tanto contra o Flamengo, quanto na partida contra o Botafogo. Os anteriores, entre o Bahia e o jogo anterior, a partida contra o Flamengo, eu entendo. Os desfalques atrapalharam muito. Mas depois disso e antes disso, o Atlético já vinha com jogos ruins. O próprio jogo contra o Bahia. O jogo que o Atlético perde na Libertadores, que é para o Rosário ou para o Penharol? Penharol. Penharol fora de casa. Esses jogos, o Atlético tinha que ter jogado mais. E ele não jogou bem. O último grande jogo do Atlético é o contra o Sport aqui, na Arena. O último grande jogo... Eu acho que foi o Caracas, não. O Caracas foi depois desse jogo. O Caracas é muito ruim, né? Não, mas é ruim. Mas olha o jogo que fez, o que tem que fazer. É que assim, quando o time é ruim e você faz o que tem que ser feito... E teve a expulsão. Tá maravilhoso. Eu acho que virou um jogo atípico. Teve a expulsão logo com 17 minutos, se eu não me engano. Foi muito cedo aquela... O goleiro expulso. É verdade, você tem razão. Tiago, porque o Everton me perguntou, o Everton falou a respeito do time dele. Qual que seria o seu sistema defensivo? Não, eu estou contigo. Lianco no centralizado, o Sarabia na direita e o Alonso na esquerda. Qual a sua dupla, Valor? E a dupla de Valor? Otávio e Alonso Franco. Alonso Franco? A sua, Valor. Alonso Franco está jogando muita bola. É, seriam os zagueiros que vão chegar, né? Porque, com sinceridade, eu não acho que nem o Fux entrega nesse momento algo relevante assim, na titularidade do Atlético. Eu acho que... Você não gosta do Fux hoje? Não. Cara... Quando ele não gosta, eu quero que você esteja. Não é gostar da pessoa. Não, eu... É do jogo dele. Não, não. Mas no momento, não. Eu acho que ele não está bem, cara. Eu não acho que ele esteja mal. Eu acho que o Zagueiro que está se... Esse Atlético agora... Nesse Atlético agora, nenhum Hulk está bem. Ninguém está bem. Não, cara. Não tem jeito. Vamos lá. O Rabelo, ele está afetando de uma forma... E aí, é muito importante deixar claro que a fase do Atlético não é por causa do Igor Rabelo, senão ficaria muito fácil. O sistema não está bem desde os atacantes, passando pelo meio campo e chegando na zaga. Ponto. O sistema. Agora, o Rabelo teve falhas individuais na sua conta. Ali, contra o Atlético Goianiense, um zagueiro que tem experiência dele, não pode levar aquela bola por cima. Em que pese ter faltado combate, tá, pessoal? Em quem lançou a bola. Agora, o Fux também é um jogador que eu tenho achado irregular. E não precisa de gritar muito. O Atlético não está indo atrás de dois zagueiros. E olhando um terceiro ainda, o jovem que vocês trouxeram... Me esqueci agora em qual clube joga, que está disputando a Série B. O Atlético está trazendo dois de uma mesma posição. Porque atende que tem um propício. O Atlético não está trazendo dois. E olhando ainda a possibilidade de um terceiro, porque está tudo indo muito bem. O rendimento de todos que o Milito conta está ótimo. Não. É um ponto a ser atacado, sim. A minha dupla, eu não acho que de bate pronto, o Alonso já chega e vai para a zaga, não. Mas para mim, a dupla... Não, não. Eu acho que não. O quê? Ele vai demandar um tempinho. Porque se ele vinha jogando lá, foi convocado para a seleção do Paraguai. Eu reconheço que o Milito quer um zagueiro canhoto. Mas acho que de bate pronto, o Lianco com o Fux. Mas a minha dupla é a mesma sua. Eu acho que o Alonso chega jogando já também. Eu não sei. O Rômulo tem feito ótimas partilhas dupla. É o Lianco e Alonso. Junto com o Sará. Mas é que o Alonso não me entrega o que o Rômulo entrega. O Rômulo físico. Que é a posição física. O Alonso nunca foi. Então, se isso é algo que incomoda ao Milito, nós precisamos entender. Então o Rômulo seria a solução... Não, não. O Fux não entrega exatamente a imposição física. Ele não entrega. Nenhum dos zagueiros do Atlético ali hoje. Quem entregava foi embora. E eu não lamento não, tá? Eu não lamento. Não lamento? Não. Você lamentava aqui o Edenilson e o Patrick. Você não lamento o Gêmer, só que jogava a bola? Eu lamento. Eu não lamento porque eu não acho que o Gêmer, só que era tudo isso que muita gente está dizendo. Não, não. Ele era tudo isso que muita gente estava dizendo. E ele era o melhor zagueiro dele. O que o Gêmer só entregava no Atlético, o Rômulo está entregando. Não. É uma coisa, é uma coisa. Não, cara. Vocês estão lamentando aqui, ó. Vocês estão lamentando. Um minuto de silêncio para o seu entendimento de futebol que morreu. Você sabe que vocês estão lamentando. Um minuto de silêncio para o seu entendimento de futebol que morreu. Não, não é entendimento de futebol, não. É coisa pessoal. Morreu. Morreu completamente. Eu acho... Você não entende mais nada. O Gêmer... Você já entendeu. Não, não. Eu e o Atlético. Você descobriu o Vitor Rocha. Porque se o Atlético... Você não entende mais de bola, cara. Se o Atlético tivesse a visão que você tem, não teria liberado. Um atleta que não quer ficar no clube, eu não posso lamentar a saída dele. Se o Atlético tivesse a visão que você tem, eu não achava... Se o Atlético tivesse a visão que eu tenho, ele era campeão brasileiro em 2021. O Gêmer... O Gêmer... O Gêmer... O Gêmer era o mais rápido de uma zaga lenta. A zaga toda é lenta. Ele era um pouco mais rápido. Não, rápido. Não, ele era o melhor. Um pouco mais rápido. Ele era o melhor. É um pouco de silêncio para o seu entendimento. Eu vim de preto de luto do seu entendimento de futebol que morreu. Porque pelo que vocês estão falando, o Gêmer, só na próxima convocação, no final de agosto, ele vai para a vaga... Não, peraí. ...na zaga da seleção. Vocês estão de brincadeira. Vocês encherem a bola do Gêmer, só como vocês estão enchendo, parece que o Grêmio fez uma baita contratação e nem eles lá consideram isso. Mas fez. Nem eles lá consideram isso. Mas fez, Gêmer... No Corinthians não jogou nada. No Atlético, de uma zaga muito lenta, ele era o zagueiro mais rápido e nem por isso entregava. Aí só que quando degringolou tudo e ninguém passou a jogar nada, começaram a falar que a culpa era da manta, que a culpa era da saída do Gêmer... A culpa era do quê? Que a culpa era da manta. Porque quando está em crise, aponta para tudo. A culpa é do Cadu, a culpa é do Rômulo, do Paulo Vítor, do Matheus Mendes e tal. A culpa é de todo mundo. Eu acho, aliás, eu não acho, eu tenho certeza que não dá para lamentar a saída do Gêmer Son. A queda foi geral e não foi por causa da saída dele. Agora o Atlético contratou um zagueiro rápido, um zagueiro de imposição física, traz um que não é dos mais físicos, que é o Alonso, resolve muito do problema e o Rômulo está entregando no Atlético o que o Gêmer Son entregava. Desculpa quem pensa contrário. Ali, ó. Desculpa, mas tudo bem. A sabedoria está levantando o dedo ali. O que não tem discussão, para mim, é que ao seguir, o Valú levantou a mão educadamente e aos educados eu abro espaço. Independente de gosto do torcedor do Atlético, independente de seu gosto, o Gêmer Son se tornou, juntamente com o Otávio, jogadores muito importantes no sistema do Milito. É claro que não passa somente por eles os problemas que o Atlético tem vivido dentro de campo. Então, a saída do Gêmer Son, repito, no esquema do Milito e no que o Milito o transformou, foi tão importante, tão significativa, que para a saída de um zagueiro o Atlético está trazendo dois. É, está trazendo dois porque tem dois aí que o Atlético não quer. Aí eu estou te informando. Que aula. Aí eu estou te informando. Não, não, não. Com tranquilidade. O Atlético está trazendo dois porque tem dois zagueiros que fazem parte do elenco que não servem para o Milito. Quais são eles? Lemos e Igor Rabelo. Então, o Atlético que perdeu o Gêmer Son e agora veio a reposição, que foi o Lianco, vai perder daqui a pouco dois zagueiros que não ficam no elenco, que são o Lemos e também o Igor Rabelo. E por isso trouxe mais um zagueiro. Como o Milito queria um zagueiro canhoto e o Gêmer Son não era um zagueiro canhoto, e o Milito não fez o menor esforço para ele permanecer, assim como o Atlético também não fez. Então, logo, o que vocês estão apresentando de argumento está desconstruído. Ô, Gage, isso aqui virou escolhinho do professor Raimundo, os caras levantam a mão. É que tem que ser educado. A gente atravessava um ao outro, bicho. Calma, porque o Gui é convidado, o Gui é convidado. Eu quero ser convidado, ele é da casa. Eu quero falar com quem sabe de bola, com você não. A questão do Gêmer Son é que, assim, é um erro o que a diretoria fez em liberá-lo antes mesmo da janela abrir. Eu liberando ele, o que que sair? Mas independente, se o cara quer sair, você vira e fala, não, não vai sair antes da janela, pronto. Não, porque não fazia questão de nada, você fazia o quê? Bom, senão completaria o sétimo jogo, Gui. É por isso, senão ele não conseguiria sair nessa janela. Exceto que fosse para o exterior ou para a Série B. Realmente, mas enfim, eu acho que foi um erro, porque... Vamos pensar. Do time do Atlético, que começou o ano, desde a chegada do Milito até agora, qual foi o melhor zagueiro que já atuou, além do Batalha, que eu acho que o Batalha teve atuações brilhantes. Foi o Gêmer Son. E aí o Atlético perde o seu melhor zagueiro e justamente quando ele perde o seu melhor zagueiro, a coisa desanda de vez só. Entra zagueiro, sai zagueiro e ninguém consegue suprir a ausência dele. Talvez o que mais chegou perto foi o Rômulo, que é um menino que teve que sair da base para tampar um buraco. Está gaguejando, irmão? Que coisa é isso? Ah, calma aí, não. Que, 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 que... Está passando um chevette a álbum? Batoré que fazia isso. Que, 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 que... Ai, ai, deixa eu chamar um intervalo aqui, gente, porque é o seguinte, eu hoje não vou almoçar. Aliás, o Del Rio tá vendo a gente? Tá vendo. Beijo pro Del Rio, lá do Cozinha de Fogo, Vals Cozinha de Fogo, ali no BH Shopping. Não vou almoçar que eu acabei de jantar aqui, viu? Jantar, o Valor, o Valor. O Valor, o Valor, um beijo pra você. O Fabrício pode até colocar a música. Come, 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 come. E a gente volta já, já, já.